Eu vou ensinar hoje vocês fazerem esse bolero, ele é feito no tricô, e ele é bem fácil de fazer, só vai apenas uma única peça. Depois de pronta, nós montamos e formamos esse lindo bolero, bem fácil mesmo de fazer. Olha as costas como que fica bonita. Então, você só vai precisar fazer uma única peça, e eu vou ensinar vocês agora como é que nós vamos confeccionar esse lindo bolero. É bem fácil, você vai amar fazer. Para fazer esse bolero, eu usei a linha lisa, a linha fina. Eu misturei duas cores, você coloca duas linhas duplas, aí a cor você escolhe o que você quiser, né? Essa aqui é só para mostrar que tem várias tonalidades da linha lisa. Eu usei a lilás, né? A linha lisa, a branca, juntas. Então, você vai colocar 48 pontos na agulha número 8. Agulha de tricô número 8. Certo? Olha, a linha, você pode usar qualquer linha que você quiser. Pode usar até lã, a linha que você tiver em casa. Eu gostei de misturar as duas, porque elas são finas. Tá vendo aqui? Elas são finas. Mas, se for a grossa também, você pode misturar as duas grossas. Não tem problema, fica bonito também. E daí, você vai colocar 48 pontos na agulha número 8. Em seguida, você vai tricotar no ponto tricô até completar 1 metro e 30 centímetros. Ponto tricô. É bem fácil o ponto tricô. Vai subindo até completar 1 metro e 30. Ponto tricô. Então, vai ficar assim, ó. Começa com 48 pontos. Em tricô, vai subindo, 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 até chegar aqui. Quando chegar aqui, tem 1 metro e 30 de altura. Então, esse 1 metro e 30, que parece só um cachecol grandão, largão, vai virar um lindo bolero. Agora, eu vou ensinar a montar. Depois de terminado o serviço, 1 metro e 30, com 48 pontos no tricô, vai ficar assim, ó. Vai ficar essa faixa. E agora, vamos montar o bolero. Bem, temos aqui, vamos montar. Pra montar o bolero, é muito simples. Você vai fazer isso seguinte. Você vai marcar o meio. O meio é aqui, ó. Então, você marca o meio. Abre novamente. O meio é aqui, ó. Aqui é o meio, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso, ó. Você vai juntar aqui. Aqui, você vai costurar 10 centímetros. Ó, costurar 10 centímetros. Aqui, ó. Você vai costurar aqui, ó, 10 centímetros. Certo? Aqui. Depois que você costurou aqui 10 centímetros, você não vai pegar essa ponta. Então, você vai pegar o meio aqui, aonde marcou. E você vai virar o meio pra aqui, ó. E costurar aqui. Costurar aqui. Aqui. E costurar... Então, na verdade, tudo isso aqui vai ser costurado, né? Costurar aqui. 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 E aqui. Você vai costurar lá. E aí, vai formar o bolero. Vamos ver como que vai ficar? Então, eu costurei lá em cima os 10 centímetros. Que são esses aqui, ó. Tá costurado. Essa parte, né? E agora, nós vamos costurar essa parte aqui da beirada, que vai pra lá. E eu vou costurar agora. Bem, eu costurei. Aqui, eu fiz, inclusive, com uma linha de outra cor. Pra vocês verem. Pra vocês enxergarem aonde é que tem que fazer a costura, ó. Tá vendo, ó? Então, aí, tá costurado. Ele fica nesse formato aí, ó. Ele fica nesse formato, ó. Agora, é só abrir que vai virar o bolero. Bem, temos aí já o bolero pronto. É bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Por favor. E se quiserem fazer alguma observação, podem escrever no comentário, viu? Que eu respondo. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo. E aí, ó.